Olá pessoal, vídeo novo na área, mais um produto que chegou aí e é o sensor de fumaça. Vou falar rapidinho dele e vou fazer a configuração também no aplicativo, tá? Isso daqui é um sensor de fumaça, então a partir do momento que tiver bastante fumaça aqui, ele vai disparar um alarme e vai acender o LED vermelho, ou então um calor excessivo, ele também vai disparar o alarme dele, tá? É um produto pequenininho, ele tem 13 centímetros por 4, tá? De altura. Acompanha a fita dupla face, se você quiser grudar em algum lugar aí. E também o suporte para fixação no teto, tá? Eu medi 4 centímetros contando com esse suporte aqui, então não é muito grande, tá? Olha o tamanho da minha mão, minha mão é pequena, é um produto bem bonitinho. Acompanha também o manual de instalação, mas assistindo esse vídeo você não vai nem precisar dele. Acompanha também duas pilhas, tá? Duas baterias, tá aqui, ó. E eu já coloquei as duas baterias aqui. Ele funciona com o protocolo Tuya, a gente vai utilizar o aplicativo Smart Life para fazer a configuração dele, tá? É muito simples, não tem muito o que falar disso daqui, tá, pessoal? É um produto importado, quem está trazendo ele é a nova digital, portanto vamos vender como nova digital. A garantia você já conhece, 3 meses de garantia em todos os produtos que eles fornecem para a gente. E são produtos excelentes, tá? Eu já encaixei a bateria aqui, tá? Vamos fazer a configuração, ó. Então você vai só tirar essa tampinha, vai encaixar a pilha e colocar. E tem outra aqui, tá? Beleza. Deixa eu limpar aqui. Vamos fazer a configuração no aplicativo Smart Life. Tá aqui, tá? Vamos lá fazer a configuração então. A gente vai clicar em mais, vamos clicar em sensor de proteção e vamos em detector de fumo, não é de fumaça. Tá aqui, ó. Detector de fumo Wi-Fi. Atente-se que tem Wi-Fi e tem Zigbee. Esse daqui é Wi-Fi, direto na sua rede 2.4, beleza? Então, detector de fumo, tocou aqui. Ele vai pedir usuário e senha. Já tá aqui também. Vamos avançar. Aqui ele vai pedir aquela informação, se tá piscando rapidinho o dispositivo. No momento não tá. A gente vai colocar a bateria e ele não vai fazer nada, tá? Então, vamos dar o comando. A gente vai pressionar por 5 segundos esse botão do meio aqui, esse grandão, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Pronto. Começou a piscar o LED vermelho. É sinal que ele já tá em modo de pareamento. Vamos confirmar. Próximo. E vamos aguardar ele achar o dispositivo. É muito simples isso daqui, pessoal. Não tem erro, tá? Tem o modo de pareamento manual também, que eu vou mostrar pra vocês depois. Achei sem querer esse modo de pareamento manual. Beleza, ele já achou aqui, tá? Olha lá. Já recebi também aqui a notificação que tá instalada. Sensor de fumaça. Aqui vocês vão dar o nome que vocês quiserem. Beleza. Pronto, tá feito, pessoal. É isso daqui. Não tem muito segredo esse aplicativo aqui, tá? Aqui. Click for more. Aqui são a... São... São a... Quando ele disparar, as notificações vão ficar todas aqui. É... Ah, tá hora, disparou, sabe? Essas coisas. No momento não tem nenhuma. A gente vai fazer um teste aqui. Aí vocês vão ver como é que vai ficar, tá? Vamos lá em configurações. Beleza. O certo é vocês deixarem tudo ativado aqui do jeito que vem de fábrica, tá? Aqui é o Smoke Alarm. É o... O alarme. Quando entrar a fumaça no dispositivo, ele vai disparar o alarme. Smoke Alarm Stop. Ele vai parar. Ele não vai ficar alarmando constantemente. Ele vai dar os bips e vai parar. Você pode desativar também. Smoke Detector. Aqui é uma faca. Qualquer falha que tiver no dispositivo, você vai receber uma notificação. Se esse cara aqui não estiver trabalhando bem, você vai receber notificação aqui no teu celular. Battery Low é... É... Bateria fraca, tá? Você vai receber também a notificação aqui no dispositivo. E Self Checking é que tá tudo certo. Ele já... 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 Já verificou tudo. Vamos lá. Vamos fazer um teste. Vamos fazer um teste aqui nesse dispositivo. Eu não vou colocar fogo, porque eu tô num lugar fechado aqui e vai dar ruim. Beleza? Mas... Ele vai funcionar dessa forma. A partir do momento que tiver fumaça ou calor excessivo, Ah, o alarme dele... O alarme dele... O som decibéis, né? É 85 decibéis. É bem alto isso daqui, tá? Então, quando eu for fazer o teste aqui, eu vou colocar a mão aqui pra não incomodar muito. Olha só. Vou deixar aqui o meu aplicativo aqui. E vou pressionar pra fazer o teste. Olha lá. Olha lá. Tá bem alto, ó. Vou tirar a mão. Olha só. Ó, já recebi a notificação aqui no meu celular. Vamos fazer de novo o teste, ó. Vou apertar o botão aqui. Pronto. Vamos lá. Ó. Olha como é alto isso daqui. Meu, é muito alto. É alto demais isso aqui. Olha lá. Já recebi a notificação aqui também, ó. Pronto. Ele dá 3 bips e para porque aquela opção tá ativada, tá? Aqui, ó. Aqui é a bateria. Ela tá... Tá full. Agora vamos lá naquele... Naquele... Aqui, ó. Olha lá. Então, hoje, ele apitou às 9h35 da noite. Tá vendo? Aqui a gente pode limpar. Não tem muito o que falar desse aplicativo, tá? Ele é bem simples. Então, você que mora em casa, em... Em... Empresa, indústria, essas coisas assim. Cara, é bem interessante você ter isso daqui, viu? É um produto que não é caro e pode salvar a sua vida aí. Se você... Se você tiver seguro, residencial, beleza. Mas é aquilo que você vai perder também, né? Então, dá pra evitar usando esse dispositivo aqui, né? Pessoal, tá disponível lá no nosso site www.willstore.com.br Segue a gente no Instagram também, o willstore.virtual E vou postar mais vídeos. Chegaram também o sensor de presença E também o de garagem De garagem, eu já coloquei o vídeo. Já tá lá no YouTube o vídeo. Agora, é isso aí, pessoal. Ah, o Paul também. Sonoff e Paul. Eu vou fazer o vídeo e vou colocar aí no YouTube, tá? Então, já tá disponível lá no nosso site. Garante seu que tem poucas peças, tá? Desse daqui. Valeu, pessoal. Abraço.